Olá pessoal, eu sou Maíra Gaiato, psicóloga infantil e neurocientista e vim conversar hoje com vocês sobre birras das crianças fora de casa. O que fazer quando os nossos pequenos têm crises no meio do restaurante, no meio do shopping, no meio da rua? Como que a gente pode evitar e o que fazer quando acontecer? Eu desejo do fundo do meu coração que todas as terapeutas comportamentais tenham um dia filhos, sobrinhos ou afiliados de convivência próxima. Que elas de fato saiam, façam atividades juntos. Porque depois que eu tive hotel, realmente o rolê mudou. É muito diferente quando você está na prática, ali no meio de uma situação, do que quando você vê ela nos livros. E um dia eu estava aqui, o que me inspirou a fazer esse vídeo foi agora, no último final de semana, que eu estava com meu marido e com meu filho e nós resolvemos tomar um cafecito aqui na nossa cidade. Simplesmente parar alguns minutos para comer um bolo e tomar um café. Chegando lá, o Theo adorou um baldinho cheio de açúcar, cheio de coisas que tinham lá de saquinho e guardanapos. E amou brincar com aquilo, de tirar, de colocar, tirar e colocar, pegar a colher, bater, isso tudo na mesa. Até então a gente estava ali controlando o comportamento. E em um determinado momento, o Theo começou a jogar tudo no chão. Jogar os saquinhos, jogar com barulho aquele baldinho, jogar a colher e todo mundo em volta parou para olhar para mim. Porque estava fazendo barulho no chão e aquele rebuliço cheio de coisas. E na hora, e a minha reação imediata, por causa de todos aqueles olhares, foi brigar com meu filho. Foi falar para ele, Theo, vai pegar tudo, vai recolher. Onde já se viu jogar tudo isso no chão? Agora vai pegar e guardar de volta. Meu filho está começando a aprender o que é guarda-guarda. Colocar algumas peças dentro da caixa. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo aquilo por mal. Ele estava fazendo porque ele queria ouvir o barulho das coisas caindo, porque ele estava explorando aquele ambiente. Claro que precisa ter regras. Mas o que eu quero dizer é que a gente comete dois grandes erros. O primeiro grande erro é ser durão, é brigar com a criança e dar um sermão, dar uma lição de moral, só por causa dos outros que estão olhando. Porque os outros ficam olhando com julgamento e a gente acha que então nós estaremos sendo pais ruins se nós não brigarmos, não formos agressivos com a criança. Esse é um grande erro, porque só ajuda o que? A desorganizar mais ainda o pequeno. Então um outro erro comum é a gente ceder ao que ele quer. Ai tá bom, ele quer ficar jogando, então tá, fica jogando tudo para eu poder pelo menos tomar uma xícara de café. Esses dois erros são ruins para a formação da criança. Primeiro porque, sendo agressivos e dando broncas que não sejam construtivas, a gente não tá ensinando o comportamento correto. O que a gente precisa fazer então no lugar? Dizer para a criança o que ela pode fazer. Então, aí na hora dali, eu fiquei um pouco desconfortável e aí eu rapidamente caí em mim assim, vi o que eu tava fazendo e disse pra ele. A mamãe ajuda você a pegar, vamos fazer guarda-guarda, 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 vamos lá no chão. E aí ajudei o Theo, recolhei e disse pra ele, filho, você pode brincar em cima da mesa, aqui, colocar e tirar. E fiquei super esperta, bloqueando e impedindo erros dele, porque ele tentava jogar no chão de novo. Mas daí eu dizia, aqui, neste restaurante, você pode brincar com o balde neste lugar. E aí eu peguei o jogo americano do lugar e eu disse pra ele, a tua área é esta daqui. Você pode jogar fora do balde, dentro deste quadrado, dentro deste lugar. E aí você delimita, dá as regras claras pra criança. Antecipar, prevenir e programar essas saídas. Quando você vai, por exemplo, em parques ou em lugares que a criança gosta muito de ficar, ensina pra ela a usar o cronômetro. Quando você disser pra ela, tem mais cinco minutos, liga o cronômetro e vai fazendo a contagem regressiva. E quando apitar, ensina pra ela que é a hora do acabou. Faça sinais, símbolos pra dizer que terminou. Claro que a gente precisa habituar a criança em casa, com todas essas regras. Habituar a usar o cronômetro, habituar com a previsibilidade de tempo, habituar que quando a pita acabou, pra depois a gente sair com elas e usar essas estratégias fora de casa. Não vai querer ensinar uma coisa que a criança não tem a menor ideia, nunca fez, nunca viu, numa novidade fora de casa que vai ser muito mais difícil. Então sempre a primeira dica é prevenir. Antecipa com figuras, explica pra criança onde ela vai, dê as regras, explica pra ela o que pode fazer, leva o cronômetro, mostra pra ela que ela tem, quanto tempo ela tem, o que ela pode fazer. Caso a criança se desregule, faça uma birra e não tenha jeito, comece a chorar, comece a ter comportamentos inadequados, diga pra ela, abaixa na altura dela e diga pra ela, eu entendo que tá difícil pra você, eu entendo que você queria jogar no chão, eu entendo que você queria ficar mais tempo no parque, é difícil mesmo quando a gente não pode fazer o que a gente quer. Mas a mamãe tá aqui com você, ou a tia tá aqui com você. E dá uma alternativa pra criança, diga pra ela, nós não podemos jogar no chão, mas você pode brincar dentro do baldinho. Ou, nós não podemos ficar mais no parque, mas a gente pode ir pro carro, brincar com o seu brinquedo predileto que tá lá dentro. Ou, nós podemos ir numa sorveteria, mas faça a criança cumprir. Não ceda, porque senão a sua palavra perde o valor. E ela precisa entender que, uma vez dito, uma vez combinado, precisa ser cumprido. E espera, dá uma pausa, dá um tempo pra criança se organizar, não fica falando na cabeça dela. Diga pra ela, mamãe tá aqui, eu entendi que é difícil. E espera, espera ela se regular, espera ela se organizar, impeça de errar. E depois, quando ela se acalmar, continua o processo do que vocês haviam combinado. Essas dicas servem pra todas as crianças, mas é claro que pra crianças com autismo, isso tudo é muito mais difícil, justamente pela dificuldade na comunicação. dificuldade na atenção, quando a gente fala coisas, impulsividade pra querer fazer o que elas estão com vontade, dificuldade pra compreender completamente o que a gente tá dizendo e explicando, por isso o uso de figuras, e também a dificuldade em verbalizar e negociar com a gente o que elas querem. Então, investe sempre também em todas as formas de comunicação alternativa, de apoio visual que vocês puderem pras crianças. A grande questão é ter consistência, é saber o que a gente tá fazendo e executar sempre da mesma maneira. A criança com autismo precisa de padrões, precisa de consistência, de repetições. Às vezes, uma criança com autismo demora mais pra aprender, precisa de mais repetições pra compreender do que uma criança com desenvolvimento típico. Então, o nosso papel é executar essas repetições sempre com os mesmos padrões, com os mesmos combinados, diversas e diversas vezes, até elas conseguirem sucesso. E a gente vai conseguir. Eu espero que essas dicas ajudem e escrevam aqui embaixo se você já usou alguma das técnicas ou se você ainda tá com dificuldades pra poder fazer mais vídeos sobre esse assunto. Dá um joinha e se inscreve no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!